A expectativa para este fim de semana, né? Porque os três times já garantiram acesso à Série C. Resultados, então. Olha aí, o Globo garantiu acesso, né? Venceu o RT por 1 a 0. O América de Natal não conseguiu a façanha, acabou sendo eliminado em casa. 1 a 0 e depois nos pênaltis o Globo ganhou 3 a 2. O Atlético Acreano foi outro time que garantiu acesso após empatar em 1 a 1 contra o São José. E hoje tem a última vaga, onde o Operário recebe o Maranhão. O jogo de ida, o Operário venceu por 3 a 1. Os três times que subiram nunca disputaram a Série C na vida. O Atlético Acreano, o Juazeirense, que eliminou o Badalá do América, né? E o Globo do Rio Grande do Norte. Então, conferei como foi a vitória do Juazeirense diante do América de Natal. Quem marcou primeiro foi o Juazeirense. Jorge driblou o marcador e finalizou. No rebote, Salatiel não perdeu. 1 a 0. O América empatou ainda no primeiro tempo. Cascata de fora da área, dando esperanças para a torcida. Mas o time da casa não conseguiu chegar ao segundo gol. E é o Juazeirense que vai subir para a Série C pela primeira vez em sua história. A parte ruim ficou por conta dos torcedores do América de Natal que apelaram, né, André? Destruíram lá dependências da Arena das Dunas. É o estádio de Copa do Mundo. Natal teve esse privilégio de ser uma das setes, de usar sempre esse estádio de primeiro mundo. E aí, no final do jogo, os torcedores inconformados, porque o América não se classificou, começaram a quebrar o estádio, quebraram os banheiros. Só não quebraram as cadeiras porque elas são indestrutíveis, as cadeiras do estádio. Mas o que eles conseguiram quebrar, eles quebraram. Lamentável esse tipo de situação. Gente, é normal dentro do futebol. Você perde, você ganha. Isso é do esporte. Não deu esse ano? Tenta no ano que vem. Tenta no ano que vem.